Gugu caiu de uma altura de 4 metros na casa onde morava com a família em Orlando, na Flórida, Estados Unidos. 48 horas depois, na última sexta-feira, dia 22, familiares comunicaram a morte do apresentador. Antônio Augusto Moraes Liberato nasceu na Lapa, bairro de classe média de São Paulo. Era filho de portugueses. Muito fã de Silvio Santos, com quem sempre manteve amizade, aos 13 anos se aproximou do apresentador. E aos 14, começou a trabalhar em televisão como auxiliar de produção na TV Globo. Mas foi na década de 80, já no SBT, que o menino se tornaria Gugu Liberato e um dos principais apresentadores da televisão. Ganhador de prêmios como disco de ouro, 11 estatuetas do troféu imprensa e o troféu internet, o apresentador era criativo e popular. Comandou programas de auditório que marcaram época, como o Viva Noite. Viva! 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 Cidade contra cidade, passa ou repassa. Corrida maluca, sabadão sertanejo, TV animal e o domingo legal. O nosso domingo! Criou quadros inesquecíveis como o táxi e a banheira do Gugu. Tá valendo um minuto! Quisiera ser um beijo. Augusto Liberato chegou a cursar dois anos de odontologia, mas desistiu e acabou se formando em jornalismo. Gugu também atuou em vários filmes e era cantor. Ele bate as águas, ele vai se... Atenção, ele vai se... Os últimos trabalhos do apresentador foram na TV Record, onde estava desde 2003. Vamos ver como vai funcionar esse desafio. Atualmente apresentava os reality shows Power Couple Brasil e Canta Comigo. Eu particularmente estava correndo de saudade de vocês. Aos 60 anos de idade, Gugu deixa a esposa com quem teve três filhos, João Augusto, de 18 anos, e as gêmeas Marina e Sofia, de 15 anos. A mãe, Dona Maria do Céu, de 90 anos, e milhares de fãs. Tchau, tchau! Tchau!